Ó, Marta, Roberto, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são Física, Matemática, Biologia e Química. Não necessariamente nessa hora. Cada um deles leciona em cidades diferentes. Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Não necessariamente nessa hora. Sobre eles há as seguintes informações. A pessoa que leciona Matemática, que não é Roberto, e associações lógicas. Começou a falar que cada um está numa coisa e tal. Associações lógicas. Técnica R, diz o que para a gente a técnica R? Ó, associações lógicas, pessoal. O que a gente faz? A gente monta a tabela, tá? Monta a tabela, beleza? Então vamos lá. Vamos montar essa tabela. Tem os nomes, né? Mara, Sônia, Roberto. Mara, Roberto, Sônia e Tadeu. Vou a gente botar na ordem, tá? O que eles falam? Mara, aqui sempre ficam os nomes, Roberto, Sônia, Tadeu. As disciplinas que são Física, Matemática. Deixa eu botar um pouco para frente. Física, Matemática, Bio e Química. Aqui eu já deixo disciplina para separar. E o local, né? Campinas, Bauru, Santos. Vou botar San. E São Paulo, eu vou botar SP. O meu U ali está parecendo um N, né? Vou botar Bauru. Aqui é o local, né? Cidade, né? Cidade. E aí eu vou montar a minha tabela. Coisa linda. Onde a informação for verdadeira, a gente bota sim. Onde ela for falsa, a gente coloca no. Vamos lá. Onde a informação for verdadeira, eu coloco sim. Onde for falsa, não. Vamos lá. Primeira. A pessoa que leciona a Matemática, que não é o Roberto. Para tudo. A pessoa que leciona a Matemática não é o Roberto. Então, onde tem Roberto e Matemática, eu boto não. Leciona em Campinas. Mas, ó, o Roberto não leciona a Matemática, então ele não está em Campinas. E Mara leciona em Santos. Mara leciona em Santos. Se a Mara leciona em Santos, onde tem Mara e Santos, eu vou botar sim. Aí eu vou colocar. Toda vez que eu colocar sim, eu coloco não na linha. Não na coluna desse sim. Só que se a Mara leciona em Santos, ela não leciona a Matemática. Por quê? O cara que leciona a Matemática, leciona em Campinas. Beleza? Sônia. Que leciona em Bauru. Opa, a Sônia está em Bauru. Então, Sônia está em Bauru. Sônia em Bauru. Sim. Não na linha, não na coluna. Opa, matou aqui, ó. Quem é que está em Campinas? O Tá, sim, né? Não na linha, não na coluna. E quem é que está em São Paulo? É o Roberto, sim. Porque é o que sobrou, né? Não na linha, não na coluna. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Show de bola? Sônia, que leciona em Bauru, não dá aulas de física. Então, Sônia em física, não. E é amiga de quem leciona Biologia em Santos. Então, a Sônia não leciona Biologia, porque ela é amiga. E quem leciona Biologia está em Santos. Quem é que está em Santos? É esse cara aqui. Então, ele é o da Biologia. Sim. Não na linha, não na coluna. Opa. Quem é o da Física aqui, galera? Quem é o da Física? Ele está dizendo mais alguma coisa para a gente? Tá, ó. É aqui, ó. A pessoa que leciona Matemática, não, Roberto, leciona em Campinas. Quem é de Campinas? É esse. Então, ele é da Matemática, né? Sim. Não na linha, não na coluna. Quem é a Física? É esse cara aqui. Sim. Não na linha, não na coluna. E essa é da Química. Show do milhão, show do milhão, show do milhão. Agora, vamos ver qual é a resposta. A resposta, você vai ter que usar aí a tabuada lógica, ó. Ou o professor de Física leciona em São Paulo, ó. Física leciona em São Paulo, verdadeiro. Ou Sônia é professora de Química. Sônia é professora de Química? Sim. Verdadeiro. Só que aqui o conectivo é o ou-ou. E o ou-ou é iguais da falso. Então, não é verdadeiro isso. Correto? Vamos para o próximo. Roberto leciona em São Paulo. Roberto é São Paulo, verdadeiro. E Mara não leciona em Santos, ó. Mara não leciona em Santos, isso é falso. Então, o resultado é falso, porque no E tem que ser tudo ver. C. Tadeu leciona em São Paulo. Falso, né? Falso. Falção aqui é não, né? Eu não botei. Tadeu leciona em São Paulo. Não. Isso é falso. Ou, quem leciona em Bauru, leciona Química, ó. Quem leciona em Bauru, leciona Química, ó. Bauru é Química. Isso é verdadeiro. Tabuada do ou diz o quê? Tudo F dá F. Não tem tudo F. Então, o resultado é verdadeiro. Gabarito, letra C. Marco V da Vitória. Show? Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 297,00 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!